Eu gosto de filmar o céu, viu? O Cristo está ali, olha ali, olha! O Cristo não está aguentando que é aqui sem o telefone. Eu te volto, tem que pegar o meu telefone. Mas eu já vi esse tipo sim, viu? Já vi sim, quando era muitos anos atrás. O que é essa? O bom é que essa máquina vai buscar. A mãe embaçou, né, velho? Embaçou. Aí, aí... Você trocou de máquina, velho? Não. A primeira eu troquei, né, mas essa aqui já faz três anos, quatro, acho que chegou. Três anos. A outra está com micácea. Tá vendido pra ele. Aí, cheio! Você vê, olha... Mas tem, olha... Mas tem, olha... Mais de sessenta anos, fala. Quer falar pro seu? Nunca vim de algum. Não está acabado. Ó, não pode falar, Jesus está voltando. Pode falar assim... Não, vou falar... É provável que seja a volta de Jesus, porque... Ele não vai voltar assim, voltando. Ele vai voltar... Um relâmpago daquele e já está... Eu não vou falar artista. Arrepende que você vai pro inferno. Oi? Não vou falar pro mundo, tipo... Você arrepende e vai pro inferno. Como? Ó, se você olhar aqui a luz, né, ó... A luz da cidade parece que é mais forte que o relâmpago, né, ó... Por causa que está próxima, né? Aparece. Não para, hein? Figuidinho, hein? Amanhã você vai ver no Face muito pra se colocar. Sem parar, né? E os aviões? Será que tem alguma... Tem alguma... Proteção? Não. Será que tem alguma... Alguma medida? É mesmo aí, esse relâmpago é assim mesmo. Não é sempre que aparece, né? Mas o... Eu acho que o avião... Eu não sei, isso aí que eu tava meio que a mim pensando. Eu acho que ele passa por cima, né? Porque nessa região aqui, por exemplo, não se sabe... Pelo menos assim... Não se sabe, não. A gente não sabe a que distância que está isso aí. É, não sabe, né? Pelo menos a gente aqui... Não tem como a gente saber, mas... Dependendo da onde é... Se for na rota do avião, o avião... Ele anda abaixo da avião. Eu acho que não, viu, Lucro? Pra mim, eu acho que ele anda acima, não. Não, por exemplo, se isso estiver acontecendo em uma região de aeroporto... Ah, ele tem que passar no meio, né? Mas passa, viu? Eu acho que o raio não atinge o avião. Só é... Não tem algum tipo de... Agora eu fico com bem sanctions, não é? Não tem como é isso aí.